Soares. Opa tio Chico, tudo bem? Boa noite. Preciso dar uma ajuda sua com a dúvida que eu estou, se eu mantenho a minha Himalaia ou não. Hoje eu tenho a minha Himalaia, 2020, 2021, e eu estou em dúvida entre duas motos. Muito tempo quis uma Interceptor, uma Continenta, só que por ser motos baixas aqui para São Paulo, elas acabam sendo muito desconfortáveis, por causa da buraqueira e esse asfalto maravilhoso que tem aqui, no Brasil como geral. Estou pensando mais ao longo prazo em viagens de longa distância, porque eu estou adquirindo um carro e eu peguei o hábito de andar de carro na maioria do tempo, então a moto se tornou mais um lazer. Não uso para trabalhar, não uso para ir para trabalhar, nem para ir para a faculdade, então se tornou mais uma coisa de lazer. E eu estou muito em dúvida entre que eu gostei ou uma barra Jade, Dominar 400, ou uma moto que eu nunca tinha tido experiência com a marca, e consegui ter uma experiência recentemente, ano passado, com a BMW GS310. Eu achei maravilhosa a moto, eu levei para um amigo meu, que ele comprou aqui em São Paulo, ele mora no interior paulista, e não queria levar a moto para uma experiência, pediu para eu levar, eu peguei e estalei com a moto, eu levei para ele e achei assim maravilhosa a moto. Assim, comprando essas três motos, entre o Manta e a Himalayan, Bajaj ou BMW GS310, o que eu deveria olhar e principalmente, uma é superior à outra em algum quesito assim muito relevante? Me ajuda aí tio Chico, abraço. Soares, você não deve ser da cidade de São Paulo, você é nascido e criado aí em São Paulo, capital? Você não deve, você deve ser do interior de São Paulo, né? Ô fi, acorda para a vida, BMW aí é suicídio cara, você morre. BMW aí em São Paulo é suicídio, então esquece, BMW em São Paulo não combina, até a situação melhorar aí em relação a roubo de motos, BMW não existe em São Paulo, nem Triumph nem BMW, só compra quem é doido ou corajoso, ou quem anda armado, então esquece isso velho, a moto é ótima, mas não existe, esquece BMW, BMW, esquece Triumph BMW em São Paulo, não sei se você não deve ser da cidade mesmo de São Paulo, você deve estar aí trabalhando, vivendo, ou sei lá velho, porque se você mora aí agora, é só olhar noticiário aí, eu que tô aqui em Salvador, mas eu tô muito conectado a São Paulo, eu sei de tudo que acontece, mas enfim, esquece BMW, tá amigão, você é um alvo aí ambulante, você comprar uma BMW eu te dou duas semanas para levar para levar a moto, duas semanas, roda de BMW, CV no dia a dia, duas semanas você perde a moto, e aí cara, você pode, a Dominar não vai mudar nada em relação a Interceptor, não muda nada, porque o custo, e ainda digo, o custo de suspensão da Interceptor é muito boa, tá, é muito boa, então a Dominar ela tem, ela é uma naked, é uma moto baixa, ela é igual a Interceptor, ela deve ter o custo de suspensão muito parecido, inclusive, só que ela tem suspensão invertida, então você vai sofrer igual, se você comprar um Interceptor, então o preço da Dominar tá bom, 24.200, acho que eles estão mantendo ainda, é uma moto boa, não tenho nenhuma contra-indicação, a não ser que é uma moto recém-lançada, você vai pegar problemas de montagem, você vai pegar alguns probleminhas aí de montagem, que todo mundo que pegou a moto aí no primeiro lote, nesses primeiros lotes, vai ter algum pequeno problema que a Bajad vai resolver, tá, então eu acho que daqui a um ano, que as Dominar 400 já estarão mais estabilizadas na linha de montagem e os problemas serão minimizados quase por completo, mas eu não tenho nenhuma contra-indicação, mas se seu argumento é ah, porque a Interceptor ela tem um curso curto de suspensão, cara, a Dominar é a mesma coisa, a Dominar não é Trail, nem é Crossover, ela é uma Naked, e aí a que veio para cá para o Brasil é uma Naked Touring, que eles botaram bolha, fizeram as coisas lá, penteadeira de Uta, e tá parecendo uma moto parruda, uma Crossover, mas não é, fi, não é, tá, se quiser até considerar uma Crossover, tá tudo certo, mas ela é uma moto com custo de suspensão curto, então se for elas, fica elas por elas, pega o Interceptor, entendeu, fica na Royal, agora tudo bem se você quiser uma Dominar, tá tudo certo, só que a Interceptor, eu digo pela experiência que eu tenho com a minha Interceptor, eu fiz, é, eu fiz Corvo Branco, eu fiz Serra do Rio do Rastro, e eu fiz o Corvo Branco, peguei por baixo, que, e eu peguei no dia de chuva, então eu peguei uma buraqueira, umas panelonas de buraco, tá tudo filmado, tá, tá filmado, inclusive tem uns trechos lá, eu, com a Interceptor, pegando buraqueira, na chuva, no barro, e subi o Corvo Branco com a Interceptor, de boa, sem problemas, e o que me surpreendeu, é que ela tem um custo de suspensão bom, não tive problema com retentor, não estourou retentor, e eu acompanhei também, logo depois dessa minha viagem, que eu fiz as Serras Catarinenses, eu acompanhei alguns produtores de conteúdo da Índia, e um das Filipinas, que esse das Filipinas é que me deixou mais surpreso com o potencial da Interceptor, mesmo ela sendo uma moto com o custo mais curto da suspensão, mas a suspensão dela é muito robusta, esse cara, o que que ele fez? Ele colocou pneus de uso misto, só que mais pra off, né, vou tentar falar dessa forma, pra não ser muito específico qual foi o motor, o pneu que ele usou, e ele fazia off-road com essa moto, ele pegava areia, ele iria pros lugares lá nas Filipinas muito doido, e ele fez vários conteúdos com a Interceptor dele, e ele não teve problema nenhum, o problema da Interceptor é que ela é pesada, ela é pesadona, ela é mais pesada do que a Himalaya, tá? Mas, em relação ao custo de suspensão, elas por elas, cara, então, fica com a tua Himalaya, se a tua Himalaya tá te atendendo, fica com a Himalaya, entendeu? Agora, se você quer viajar com Garupa, aí, realmente, uma Interceptor com a capa de bancos da GV Bancos, tem que botar a capa de banco da GV Bancos, porque o banco original dela é uma porcaria, de conforto, né, dá pra viajar, tranquilo, Interceptor, você viaja tranquilamente, a Himalaya, sem Garupa, você viaja tranquilamente, você tem Himalaya, mas com Garupa já fica proibitivo, a Dominar 400, a Garupa não fica tão confortável, porque o banco do Garupa é aquela coisinha ali, aquela panelinha, entendeu? Mas é isso, cara, se for pra trocar a moto, pra você ter um conforto, pegar uma Dominar pensando nisso, esquece, velho, esquece, Dominar, o custo de suspensão é igual a Interceptor. E outra coisa, BMW G310GS, qualquer BMW em São Paulo é suicídio, então esquece também. Fica com o teu Himalaya, cara. Música Música Legenda Adriana Zanotto